Oi gente, bom, se inscreve aí gente no meu canal para quem não é inscrito, para quem já é inscrito, deixa o joinha de vocês e se vocês gostarem, e quem não gostar também pode deixar o dislike também, que tá tudo certo. Bom gente, lembrando, eu gosto muito de explicar né, para depois não falar, ah não deu certo, é uma dica que eu peguei na internet, eu não sei se dá certo, eu tô testando, e se der certo eu mostro para vocês que deu certo, igual a muda com a folha, não deu certo? Eu falei ó, não dá certo, é, comigo não deu certo, e agora eu vou tentar fazer, é, colocar a babosa dentro da banana, mas aí ela já tem raiz, mas dizem que ela cresce mais rápido, ela, a raiz, tipo, enraiza mais rápido, e, porque a banana ela é rica em potássio né, e a planta precisa muito de potássio. Eu não, assim, eu não fiz um estudo, é, mais aprofundado sobre isso, mas assim, eu vi dois vídeos falando que, que é, que a babosa fica muito mais bonita e cresce rápido plantando dentro da banana, então eu vou testar, meu vídeo aqui é para testar se isso é possível, gente. Então, é, tem muita gente assim, que não assistiu o vídeo todo, e veio me perguntar se a folha, se foi possível dar, sendo que eu fiz um outro vídeo contando que não, que não, não deu certo, mas já não muda com a folha. Então, é isso, gente, é, agora vamos lá pra, pra essa técnica aí, que fala que é bom né, da banana, eu vou testar, aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que, ouviu o cara fazendo, ele faz um buraquinho assim ó, Olha, gente, o buraco, aí coloca a babosa aqui, no caso eu vou botar aquelas mudinhas pequenininhas, vou botar essas mudinhas pequenininhas, Vou botar três mudas aqui. Vou botar três mudas aqui. Essa daqui não tem a raiz, ó, só tem um cabinho. Agora vamos tentar colocar a muda maior aqui. A muda maior, gente, é essa daqui ó, eu acho que eu vou até tirar um pouco da raiz dela, não né, acho que dá ali. Vou tirar essa raiz aqui ó, vou tirar essa raiz e essa raiz, eu só vou deixar o cabinho. Tirei a raiz em volta, deixei só o cabinho. Vou mostrar aí mais perto. Lembrando, gente, que essa daqui é uma muda de babosa, ela tem raiz, só que eu tô querendo salvá-la porque ela tá com a folha muito feia, ela tá com a folha ressecada. Eu vou tentar essa técnica aí. Vamos agora... Só vou passar essa água aqui pra outro pote, porque eu vou precisar molhar. Vou passar esse pote aqui na rua. Vou passar esse pote. Eu não sei por que ver o rosto. E quando ver o rosto, por que o candado do meu rosto? Sabe? Até ver o rosto. Bom, gente, voltei. Aqui, gente, tá assim, ó. Eu plantei uma, duas, três mudinhas na banana. E vou colocar na terra. Vamos ver o que vai dar isso. Chegar perto pra vocês verem. Como é que tá? Agora vamos passar para a terra. Gente, ficou assim, ó. A banana plantada, a babosa plantada dentro da banana. Ó, tá a muda grande, a pequena e a outra pequena ali, ó. Ó. Uma. Duas. E três. Três mudas aqui. Já molhei. E vou aguardar o procedimento.